Conheça a verdade sobre o atual presidente. Bolsonaro foi um mau militar, foi preso por indisciplina e mais tarde processado pelo exército por planejar jogar bombas em quartéis. Depois virou um deputado omisso, que só aprovou dois projetos em 26 anos. Apoiou o regime militar, defendeu a tortura. Sou favorável à tortura, tu sabe disso. E sempre pregou o ódio. E fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Se vai morrer algum inocente, tudo bem. Honesto, ele nunca foi. Eu só nego tudo que for possível. Inclusive, sua família comprou 51 imóveis, pagando com dinheiro vivo. Com as mulheres, Bolsonaro é agressivo. Paga a bunda. Você é uma idiota. Dá a cunhida outra. Dá a cunhida outra. Mas com o Centrão, ele é tchutchuca. Eu sou do Centrão. Virou presidente numa campanha marcada pelo ódio, mentiras e fake news. Não deu outra. Como o presidente Bolsonaro é incompetente. Parece viver em outro planeta. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. E enquanto passeia de moto e jet ski, o povo sofre pra pagar as contas. Os preços sobem mais que o salário. O desemprego assusta. E a fome voltou. Ele foi um desastre na economia. E desumano na pandemia. Estou com Covid. Atrasou a compra de vacinas que poderiam evitar 400 mil mortes. Vem comprar vacinas. Só bota aqui na casa da tua mãe. Nem as crianças escapam. Tem crianças comendo bolacha seca e suco em pó na refeição. Já para os deputados, Bolsonaro liberou mais de 5 bilhões para o orçamento secreto. Esse é o Brasil de Bolsonaro. O povo fazendo fila pra comprar osso. Milionários fazendo fila pra comprar jatinhos. Só tem um monte de idade do pobre no nosso país aqui. Votar de teletor na mão e com diploma de burro no bolso. O Brasil não merece um presidente assim.